Oi, lindezas! E hoje eu vim trazer a resenha pra vocês dessa progressiva aqui, que é a selagem 3D da Borabella, selagem orgânica. Vou contar pra vocês tudo o que eu achei sobre ela, todos os detalhes. Eu utilizei ela no meu cabelo, mas eu já conhecia ela, já sei qual que é a pegada dela, digamos assim, outros tipos de cabelo e vou contar tudo pra vocês. Inclusive, na última live que eu fiz aqui no canal, eu pedi pra que vocês votassem qual vocês queriam que eu aplicasse primeiro, ela ou essa aqui, ó, da Fox Gloss? E ela foi a vencedora. E a próxima que eu vou aplicar é essa aqui, mas aí é assunto pra outro vídeo. Vou começar falando pra vocês sobre a proposta dela, claro que é pra deixar o cabelo bem alinhado. E aí vem dizendo aqui que além de alinhar o cabelo, vai trazer maciez, hidratação e brilho gloss, ou seja, né, um brilho bem estonteante. Vem com uma tecnologia que se chama Biocomplex, mais sericine, queratina e macadâmia. Só que, claro, que eu fui forçar lá na composição. Tem alaline, poroline, lisine, ácido aspártico, leucine, serine, glicine, valine, teonine, isoleucine, arginine, metionine, istidine, tirocina. Tem também um ativo aqui que se chama tripitopan, que é um suplemento também aí que ajuda no bem-estar, humor, mas vem incluído aqui na composição. A sericina, que é uma proteína da seda, tem a vitamina E, tem a glicerina e o PCA, que são dois ativos hidratantes. E aí vem também com óleo de coco e o óleo de ojon. E eu não encontrei na composição a tal da macadâmia. Pode ser que ela é incluída aí nessa tecnologia Biocomplex. Eu sei que o óleo de ojon vem na outra progressiva da Borabella, que é a que ela não chore mais. E nessa vem dizendo que é macadâmia, mas pegando na composição é o óleo de ojon que eu achei também. E ela é uma progressiva que ela não tem formol. E o ácido que eu encontrei na composição foi o ácido glutâmico. Então creio eu que ele, em conjunto com todos esses aminoácidos, que vão trazer o alinhamento para o cabelo. E aí falando sobre incompatibilidades com outra química, o que vem dizendo que ela é uma progressiva que pode ser utilizada em qualquer tipo de químicas anteriores, no qual eles pedem para que não utilizem em cabelos que possuem tioglicolato de amônia, porque daí não é compatível. E também vem uma observação aqui na embalagem, que está até em negrito, dizendo que para não também utilizarem cabelos com tons superiores ou iguais a nove, ou seja, aquele loiro mais clarinho, porque normalmente são cabelos mais sensibilizados por causa da descoloração. E aí em junção, com a temperatura muito alta, com o produto, pode dar ruim. Então eles pedem para que evitem que passe também nesses tipos de cabelo. Se você quiser trocar de química, você aplica ela numa mechinha e espera uns 15 dias, porque às vezes progressivas de ácido elas são meio traiçoeiras, gente. Vai começar a dar quebra lá para uns 15 dias depois. Então faz esse teste antes, tanto para trocar, como antes de aplicar ela. Eu acho bacana isso daí, pelo fato de que mesmo que seja ácido ou oxigenê, pode ter incompatibilidade sim. E sobre a utilização em grávidas, lactantes e crianças, não vem especificando aqui na embalagem se pode ou não, porém eu não indico. Mas nada impede que você solicite, pergunte ao seu médico, ao médico específico, se pode ou não, porque é de ácido, não é de formal, como eu falei. E agora deixa eu mostrar aqui para vocês o produto, ó. Eu comprei essa embalagem menor, essa aqui tem 350ml, mas tem a de 1 litro. Essa progressiva é só 1 passo 1, não tem o shampoo, vem só mesmo o creme alisante. E ela é roxinha, ó. Vou colocar um pouco aqui na minha mão, depois eu limpo. E ela é molenguinha, então vou colocar devagar, porque senão vai cair tudo aqui, ó. Tá vendo? Ela não é aquela progressiva muito consistente não, ó. Vai descendo um pouquinho. E tem um cheirinho de progressiva ácida mesmo, gente. Não é um cheiro que dá aquela coisada, digamos assim, no nariz. Não chega a ter aquela fragrância específica. Lembra mais cheirinho de progressiva ácida mesmo. Mas nada que incomode, gente, de forma alguma. E aí, como tem essa coloração azulada, violeta, para você que é loira, lembrando que seja no tom abaixo de 9, pode utilizar, que vai dar aquela matizada básica, né, para não deixar o cabelo tão amarelado. E antes de começar a falar do passo a passo, eu quero que vocês vejam como o meu cabelo estava antes da aplicação. Vocês podem ver aí que está com a raiz bem enroladinha. Já tinha até passado da hora de eu aplicar uma progressiva. mais o comprimento, vocês podem ver que está liso. Porque a última progressiva que eu fiz foi a colagenoplastia. E manteve aí o cabelo bem liso na parte que eu já tinha aplicado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa progressiva só na parte crescida mesmo. Não tem necessidade alguma de eu aplicar no comprimento. E aí, falando do passo a passo. Vem especificando aqui, mas como eu sou cabelero, eu tenho uma forma de trabalhar aí com qualquer tipo de progressiva. Então, eu vou falando para vocês a diferença da forma que eu aplico e da forma que está aqui na embalagem. Começando, né, eu utilizei o shampoo. Passei o shampoo da colagenoplastia que eu tenho, já que não tenho o shampoo da linha. Lavei meu cabelo por três vezes com o shampoo. Massagei bem. Deixei na última lavagem uma pausa aí de uns 10 minutos para as cutículas abrirem bem. E aí, após eu fazer essa limpeza, né, deixar o cabelo bem limpo, eu tirei o excesso de água e sequei o meu cabelo 100%. Aí começa a diferença do que vem aqui na embalagem. Aqui, pede para aplicar o produto com o cabelo úmido. Eu não aplico dessa forma. Não é a forma que eu trabalho, porque eu acho que diminui o efeito da progressiva, porque mistura a umidade da água com o produto. Então, eu não vejo a mesma eficácia. Mas é a forma que eu trabalho. Nada impede que você faça do jeito que está aqui na embalagem. Então, com o cabelo seco, da forma que eu fiz, eu fui aplicando mecha por mecha, ajudando com um pentinho fino. Só que aqui na embalagem também vem com diferencial, no qual pede que você aplique com o cabelo úmido, como eu já tinha falado, e vai enluvando as mechas. Ao invés de usar o pente, você vai enluvando com a mão, como se fosse passar uma máscara, creio eu. Não gosto de aplicar dessa forma. Então, não é assim que eu fiz. Lembrando que você sempre tem que respeitar meio centímetro da raiz, para que não pinique seu couro cabeludo. Claro que, quando a gente aplica sozinha, como eu aplicando em mim mesmo, acaba indo um pouquinho aí, não em toda a cabeça, mas acaba escapulindo aí um pouquinho. Então, nessas partes que escapou um pouquinho esse produto no couro cabeludo, eu senti pinicar e coçar. Bom, enfim, aí vai pedir para ter um tempo de pausa. Esse tempo de pausa, como está aqui na embalagem, vai variar de 45 minutos até uma hora e meia. E para você ver qual que é a necessidade do cabelo, é aquela coisa, né, gente? Quanto mais resistente, mais crespo for, você tem que deixar a pausa máxima, ou pelo menos uma hora. Como eu já tinha testado ela em outros cabelos, utilizando uma hora, então, eu apliquei no meu cabelo com um tempo de pausa menor, para ver qual que era a pegada dela dessa forma. Então, eu deixei um tempo de pausa de 50 minutos. E outro diferencial que tem nessa progressiva, é que no tempo de pausa, eles pedem para que a cada 20 minutos, você venha com um pente fino, alinhando o cabelo. Ou seja, durante esse tempo de pausa, o cabelo tem que ficar alinhadinho. Então, eu cumpri isso que está falando. A cada 20 minutos, eu fui lá com o pentinho fino, e dei aquela esticadinha básica no cabelo. E aí, finalizando o tempo de pausa, a gente tem que enxaguar. Aqui na embalagem, vem pedindo para enxaguar 100%. Vem pedindo para tirar todo o produto. E foi isso que eu fiz no meu cabelo. Eu enxaguei 100%. Mas, as outras vezes que eu utilizei ela em outro cabelo, eu deixei, sim, em torno de uns 50% a 60% do produto. Só que aí, eu tirei todo do meu cabelo para ver se tinha alguma diferença, né? Se impactava depois no resultado final. Aí, eu já conto para vocês. Então, após ter enxaguado o produto, eu sequei meu cabelo de novo 100% e vim pranchando, mechinhas finas, em torno de 20 vezes cada mecha. Para quem me acompanha há mais tempo, sabe que o meu cabelo, ou cabelos, assim, tem mais crespos, resistentes. Tem uma necessidade que você pranche até mais vezes que 20, né? De 30 a 40 vezes, se você quiser atingir aquele liso bem bacana. Tem até um vídeo aqui no canal que eu passo todas as orientações de você fazer uma progressiva no qual você vai conseguir atingir aquele liso perfeito. Só se a progressiva não for, for muito ruim mesmo, para você não conseguir. Eu vou deixar linkado aqui no box de informações. Mas, eu quis, da mesma forma, respeitar aqui o que está na embalagem, que pede para cabelos finos, não muito resistentes, ondulados, você pranchar de 15 a 20 vezes. Então, eu pranchei 20 vezes. E aí, só para cabelos mais resistentes, pranchar de 20 a 25 vezes, que vem pedindo aqui. E aí, após finalizar esse processo, meu cabelo ficou muito brilhoso. Ficou um cabelo com uma aparência bem bonita. Não ficou aquele cabelo pesado, não. Porém, quando a gente deixa um pouco de produto, o cabelo já fica mais pesado, sim. E aí, como aqui, pede para enxaguar todo o produto, para finalizar, eles falam que não precisa lavar o cabelo no mesmo dia. Eu lavo, gente. Então, após fazer todo o processo, eu esperei de 10 a 15 minutos e lavei. Depois, fiz um tratamento no cabelo, porque eu não gosto de deixar produto no cabelo. Mesmo quando a gente enxaga um pouco, eu acho que sempre fica algum resíduo. Então, eu prefiro sempre lavar. E aí, depois de eu ter lavado e tratado, como eu falei para vocês, para a gente ver o resultado real, sem aí fonte de calor alguma, que dá aquela ajudadinha básica, eu deixei meu cabelo secar naturalmente, para que a gente visse bem aí, né, como que ia ficar. E aí, eu vou deixar passando para vocês. Vocês podem ver que a Liso Super nem se compara o jeito que estava, mas, na minha opinião, não chegou a alisar 100%. Mas é aquela coisa, né, gente? Como eu falei para vocês, eu não usei ela ao extremo, ao máximo que eu poderia ter usado. E aí, para concluir isso para vocês, o que eu falo? Essa progressiva, ela vai depender muito da forma que você vai aplicar então. quando eu aplico ela, utilizando ela aí no máximo, deixando um tempo de pausa maior, geralmente eu deixo no máximo uma hora e dez, gente, independente do cabelo. E pranchando mais vezes, deixando o produto no cabelo, você consegue sim atingir um Liso 100%, sem dúvida alguma, até em um cabelo bem crespo. E aí, falando um pouco das observações na aplicação, na hora de secar, dá uma fumaçadinha assim, mas eu não achei que é aquela progressiva que fumaça demais, sabe? Que entope tudo de fumaça. Não é assim não, eu achei bem de boa. O cheiro também não incomoda nada, não arde nada, então é super de boa. Aí vamos falar agora sobre o pós dela, que eu até demorei um pouquinho para trazer a resenha dela, porque eu já queria trazer a resenha completa. Ela tem aquele cheirinho, sim, que depois que você lava o cabelo, né? Aquele cheirinho esquisito de progressiva de ácido, mas nem se compara a outras que eu já testei, assim, bem suave, que, assim, na segunda lavagem, eu quase não senti mais, assim, só com o cabelo molhado mesmo, então é bem de boas nessa questão aí. Agora, referente à quebra, gente, eu não senti que meu cabelo quebrou. Agora, uma coisa, gente, que eu não sei se foi a progressiva ou foi o fato de que no mês de dezembro, no mês de janeiro, eu não tomei suplementos, né, como eu deveria ter tomado, assim, uma vez ou outra eu tomava, eu fiquei com inflamação no ouvido, eu tive que tomar antibiótico, torci meu pé, tomei uma série de, tô tomando ainda, uma série de anti-inflamatórios, se esses remédios, se tudo isso aí ocasionou que meu cabelo ficasse com queda, porque há muito tempo que eu não estava com queda no cabelo e agora, infelizmente, meu cabelo começou a cair, gente, molhado ainda cai mais ainda, tá me dando pânico porque eu tenho pouco cabelo, então já comecei passar trico forte no cabelo, comprei já meu shampoo de chamburandia que tinha acabado pra começar o tratamento, tô tomando suplemento de novo, como eu falei, tem outros fatores, então não tem como ocupar isso dela, porque eu sei que muita gente usa, não ficou com queda, mas eu não poderia deixar de falar pra vocês essa observação, né, também não dizer nada. A outra coisa também, gente, referente a desbotar o cabelo, como eu falei pra vocês, ela vem com pigmento, então ele camufla, mas dá uma despigmentada assim, então digamos que não desbota tanto e o que desbota camufla por causa do roxinho, né, do violeta que vem como pigmento. Referente a descamar o couro cabeludo após aí uma semana, alguns dias, o meu cabelo não descamou, digamos que quase nada, 10% pra não dizer que foi nada, eu achei assim que deu uma leve caspinha assim, bem fininha. Outra coisa que eu achei bem bacana dessa progressiva é que ela não, pelo menos no meu cabelo, ela não causou, sabe aquela oleosidade? No meu couro cabeludo, quando, por exemplo, ficava 3 dias sem lavar, não ficava aquele couro cabeludo pregado de óleo, não. Então eu achei um ponto bem positivo dela. E aí falando de durabilidade, no meu cabelo, que eu não usei ela ao extremo, né, utilizando o máximo dela, durou só um mês. Já tá bem enroladinho, pode ver aí, né, já tô precisando retocar de novo a raiz, que já não tá aquele negócio muito fácil pra arrumar, ó. Eu deixei meu cabelo secar natural, então eu dormi com o coque aqui em cima, então ele tá com um pouquinho de ondulações por causa disso, mas é um cabelo assim que dá, né? Mas se vocês verem aí como eu mostrei no vídeo, mostrando mais certinho como tá por dentro, vocês vão ver que já deu uma boa enroladinha. Porém, vai variar também de cabelo pra cabelo. Mas eu não acho uma progressiva ruim de jeito nenhum. Ela é uma progressiva muito boa, tem gente que está só aplicando ela, que está amando. Ela é uma progressiva que ajuda seu cabelo a desenvolver. Ela só não é aquela progressiva pra você ficar usando ela e trocando pro outro, voltando pra ela. Não, você vai ter que ser fiel a ela. No meu cabelo, pelo fato de que eu tive esse ponto de interrogação da queda, né, eu não aplico novamente, mas eu indico sim aí pra você que gosta de uma progressiva de ácido, que não afina o cabelo, só tenha aquele cuidado de teste de mexe, como eu falei. Então é isso, meus amores, espero que tenham gostado. Um beijão bem gigante no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!